Música A Comissão de Orçamento e Finanças realizou reunião para debater a atual situação do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Santa Maria, o IPASP, juntamente com o Poder Executivo e com os servidores do Legislativo. A atividade aconteceu no dia 5 de julho no plenarinho da Câmara. A reunião foi solicitada à comissão pelos servidores do Poder Legislativo, que estão preocupados com o déficit atuarial do Instituto. Atualmente, o Poder Executivo deve em torno de 3 bilhões ao IPASP. Mas tanto a Prefeitura quanto o Instituto afirmam que estão tomando medidas para resolver essa situação. A gente pode rever todo ano a nossa lei de custeio. O IPASP está trabalhando agora na finalização desse projeto de lei, que vai ser apresentado até o final de julho para o Executivo. E aí nós vamos conversar, nós vamos ver se realmente a Prefeitura tem condições de seguir arcando com esses aportes, se tem essa viabilidade financeira. E aí, se for o caso, a gente vai tentar implementar uma nova lei de custeio para tentar equilibrar esse déficit atuarial, que hoje é bem alto devido a toda circunstância, devido ao fato das pessoas estarem durando mais, devido a N fatores. Essa oportunidade, a reunião foi muito importante para a gente poder tratar de forma muito transparente com os servidores aqui da Casa Legislativa da situação atuarial, da situação previdenciária. Também tirando um pouco do pânico, eventualmente, dos servidores, e buscando esclarecer algumas dúvidas. Importante destacar que ao longo do tempo, o Poder Executivo, em conjunto com o IPASP, em conjunto com esta Casa também, aprovou mudanças, que eram na Previdência Complementar, na alíquota patronal também, que foi ajustada em conformidade com a legislação federal. E agora, por exemplo, estamos com um censo em andamento, um censo previdenciário, que também os dados desse censo, e aqui fazer um chamamento para os servidores do Poder Executivo, para que participem desse censo, porque os dados são importantes para o cálculo atuarial. E vamos ter que discutir, sim, estamos aí trabalhando na contratação de uma empresa que possa nos ajudar de forma mais especializada, para propor medidas que impactem positivamente na questão previdenciária, busquem o equilíbrio, a sustentabilidade desse sistema, olhando para frente também, eventualmente, um regime de transição, os servidores que entrarem daqui para frente também poderão fazer parte já de um novo regime. Medidas como essa, que estão aí no nosso horizonte. O presidente da comissão, o vereador Werner Rempel, afirma que o colegiado vai seguir acompanhando a implementação das medidas relatadas pela autarquia e pelo Executivo, e defende que tais medidas sejam encaminhadas para a análise da Câmara o mais rápido possível. Os cálculos atuariais, eles vão se modificando com o tempo, e uma série de fatores vão advindo e que podem modificar a nossa perspectiva de futuro. Evidentemente, que eu coloquei ali no final da reunião, que quanto antes essas questões todas vierem para cá, tanto menos tempo de sofrimento e de incerteza nós vamos ter para o futuro. Então, a comissão de finanças fará seu trabalho junto ao Executivo, no sentido de pressionar, no bom sentido, que venham logo essas modificações, essas questões todas. Mas também disse a secretária que está havendo uma espécie de censo no Executivo Municipal, e esse censo é importante. Eu não posso dar um remédio sem ter um diagnóstico preciso, porque senão eu vou pecar. E me parece que esse diagnóstico, que vai ajudar a empresa que vai ser contratada para fazer esses cálculos todos e projetar isso tudo, está muito próximo do final. Então, são boas notícias. A comissão de finanças está feliz por ter ajudado os servidores aqui da casa a ficarem mais esclarecidos nessa questão. Esse censo previdenciário acontece até o dia 31 de julho e pode ser feito pelos servidores da ativa do município de Santa Maria. É muito importante os servidores estarem atentos a toda a documentação necessária para a realização desse censo previdenciário, que tem o objetivo de fazer um mapeamento real da atual situação dos servidores do município, para que o próximo cálculo atuarial seja feito da forma mais fidedigna possível.